Fala galerinha, um dos primeiros vídeos aqui de 2019, queria dizer uma coisa pra vocês Eu não tinha me tocado, mas eu fui no sobre do meu canal, eu não sabia o que era sobre Se você pesquisar aí, Pedro Duval, eu for no meu canal, você vai ver lá, tem vídeos, aí tem início, aí vídeos, aí playlists Aí se você for no último, que é o sobre, você vai ver que eu me inscrevi no YouTube 26 de dezembro de 2016 E em 2018, agora, dia 26 de dezembro de 2018, o meu canal completou 3 anos, galera Mano, eu não tinha me tocado, mas se vocês forem no meu primeiro vídeo, é 2017, né? Foi em 23 de fevereiro de 2017 Então, eu só queria dizer aqui, muito obrigado a vocês, sabe? Se vocês, eu não tô mentindo, eu vou provar pra vocês Vai no sobre do meu canal, vai dar, inscreveu-se em 26 de dezembro de talalala, entendeu? Então vai lá, se você não acredita em mim, vai lá, tá galera? Então, eu só queria dizer muito obrigado a todo mundo que se inscreveu aqui no canal Eu tinha 22 inscritos, eu nunca imaginei que eu ia chegar a 50 Até porque também, né? O Ícaro falava, é Pedro, você nunca vai chegar a 50 inscritos Mas eu cheguei, né amigo? Parece que o jogo virou Tá bom Tchau Fui E obrigado a todos vocês que deram like no vídeo E se inscreveram Fui E se inscreveram